. . . . . Começa o show perto de Miami, na Flórida. O Ozzy parece incrivelmente disposto. Pula, berra, dispara jatos de espuma na pobre plateia. No dia seguinte ele encontra o Fantástico. Passinhos curtos, meio encurvado. Às vezes nem escuta direito as perguntas. Mas mostra a franqueza de sempre. Estou muito cansado, ele contou, nesta entrevista que foi dada no final de fevereiro. Faz muito tempo que estamos na estrada. Agora vou tirar umas semanas de folga e recarregar minhas baterias para a América do Sul. A gente aproveitou o papo sobre cansaço para perguntar de aposentadoria. Eu não posso me aposentar. Isso aqui é mais do que um emprego, é uma paixão. Quero que meu público se divirta, fulmina Ozzy. E ainda emenda, no melhor estilo, o príncipe das trevas. Quando eu me aposentar, vai ser quando estiver empregando a tampa do meu caixão. Vou cantar até morrer. Aliás, Ozzy quase morreu várias vezes. Se entupiu de bebida, cocaína, calmantes. E se envolveu até num acidente bizarro em que um avião bateu no ônibus onde ele viajava. Foi em 82. No desastre, morreu o guitarrista dele, o lendário Randy Rose. Às vezes eu me belisco para me dar conta de como eu tenho sorte, diz Ozzy. É uma bênção. Ozzy foi o vocalista fundador do Black Sabbath. Quatro caras pobres, nascidos numa zona industrial, sem perspectivas, que foram salvos pelo rock and roll. Ozzy saiu da banda no fim dos anos 70. Mas sempre rolam boatos de que ele pode voltar. Será? A gente está conversando, mas tem muita coisa envolvida, ele disse. Tenho falado muito com o Tommy Ione, o guitarrista. Quando pedimos detalhes dessas conversas, ele fica meio bravo. Não sei, não quero especular. Agora, se eles quiserem, eu vou. E se não quisesse ir, não precisaria. Apesar da pinta de vovôzinho detonado, Ozzy é multimilionário. A carreira é comandada pela mulher, Sharon, uma raposa dos negócios. E foi dela, o ok final, praquilo que transformou Ozzy de ídolo apenas do metal em uma figura reconhecida mundialmente. O reality show, os Osborns. Give me the f*** knife! Se eu me arrependo? Não. Se eu faria de novo? Também não. Na TV eu estava o tempo todo drogado. Meus filhos estavam drogados. Minha mulher teve câncer. E olha, eu nem gosto de fazer TV. Só os comerciais de vez em quando, como esse com o Justin Bieber. Bieber! Justin Bieber! Justin Bieber! Pois é. Tudo começou quando, num programa de entrevistas, perguntaram pra Ozzy sobre o ídolo adolescente. E ele mandou. Mas depois ele acabou fazendo um comercial com o Bieber. Será que eles se deram bem? Ozzy zoa o moleque. Ele foi legal. Futuro candidato a um desses programas de TV, de celebridades tentando largar as drogas. Ozzy está chegando ao Brasil. Ele toca em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio e Belo Horizonte. De 30 de março a 9 de abril. Jura que se lembra de quando tocou no Rock in Rio, em 85. Isso apesar de um fã ter atirado uma galinha no pau. Na esperança de que Ozzy a mordesse. E no Rock in Rio ele não devorou o animal. Mas e desta vez? Será que ele vai aprontar alguma? Daqui a alguns dias a gente vai saber. E ainda se... E ainda se... E ainda se...